Preocupados com a crise Eles fazem uma reunião Vão arrumar um culpado Mas não dá nada não Assim caminha este lugar Desequilibrar Só o Cristo Redentor fica ali parado De braços abertos sobre o Maracanã Se não for assim eu não gravo Duas posições e um poema Hoje nada pega fogo Ontem foram todos ao cinema Preocupados com a crise Eles fazem uma reunião Vão arrumar um culpado Mas não pega nada não Assim caminha este lugar Desequilibrado Só o Cristo Redentor fica ali parado De braços abertos sobre o Maracanã De braços abertos sobre o Maracanã Se não for assim eu não gravo Duas posições e um poema Hoje nada pega fogo Ontem foram todos ao cinema O que é 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 Obrigado.